Frito o peixe e olha o gato, né? Todo mundo esperando, muito estudo, algumas situações mais desenhadas, essa marcação alta do Palmeiras na saída de bola e o Santos tentando a ligação direta. Vamos depois dessa, né? Olha a arrancada do Keno lá pelo lado esquerdo, foi pra cima dele o Daniel Guedes, ele tocou na entrada da área, Bruno Henrique, aqui do outro lado pro Dudu, tentou bater cruzado, olha a sobra! Gol do Palmeiras! O William, na marca de 12 minutos, vamos completar agora, o Palmeiras sai na frente, numa arrancada espetacular do Keno, a defesa do Santos não estava bem posicionada, olha o Bruno Henrique, ó, livre na entrada da grande área, tocou pro Dudu, Dudu bateu cruzado e o William estava mais livre ainda dentro da pequenária, só pra empurrar, são 12 minutos, sai na frente o Palmeiras, o William, 1 a 0, Maurício Noriega. E a completar aquele primeiro comentário, o Milton dizendo que o Santos tentava a ligação direta, aquele lançamento longo dos zagueiros, dos laterais, tentando pegar desprevenido a defesa do Palmeiras. O Palmeiras, em vez disso, optava pela saída com bola no chão, em velocidade, e dessa forma, encontrou seu primeiro gol, aproveitando um erro de posicionamento da defesa Santista.